Fala empreendedor, beleza? Diogo Mitsuda. Nesse vídeo eu vim falar um pouco mais sobre o que o seriado Suítes, ele veio me mostrar sobre empreendedorismo. Bom, desculpa aí, acabei de voltar da academia, acabei de tomar banho aí, mas eu tive essa sacada aí, voltando da academia mesmo, e eu falei, eu vou ter que falar isso pra minha audiência. Em alguns episódios do Suítes, alguns episódios atrás, não sei se você assiste, se você assiste você vai entender um pouco mais, mas eu vou explicar pra você que nunca assistiu o Suítes, tá? Bom, o Harvard Spectre, que é o protagonista dessa série Suítes, ele virou sócio-administrador. É uma série de advogados, na verdade, contratos milionários, e ele acabou virando sócio-administrador, ele é quem gerencia toda a empresa. Só que ele era um ótimo advogado também, além de um sócio-administrador, ele é um ótimo advogado. E passando dos tempos, passando aos tempos, ele percebeu que ele não tinha como ficar como o sócio-administrador da empresa. Ele reconheceu esse erro, digamos assim, né, essa falha da parte dele, porque ele era muito bom em ser advogado e não um administrador da empresa. Então, ele passou o seu cargo de administrador da empresa para um outro sócio que era bom no que ele fazia, de administração da empresa. Só que o Harvard Spectre, ele teve essa sacada de que ele foi melhor nessa parte de administrar a própria empresa. Então, eu fiquei pensando, falei, cara, é isso aí que é o segredo do marketing digital, de um sucesso no marketing digital. Por quê? Porque se muitas vezes nós pensamos que somos bons no que fazemos. Ou seja, quando nós, por exemplo, aplicamos alguma coisa na internet e pensamos que somos bons em algo que fazemos, na verdade, nem sempre somos bons. Por exemplo, no meu caso, eu sou muito bom em fazer vídeos no YouTube, por exemplo. Mas, eu não gosto de fazer artigos de blog, digamos assim. Então, o que eu vou focar? Eu vou ficar batendo em cima do que eu não sou bom, do que ficar focando em algo que eu seria realmente bom e daria muito mais resultados. Muitas vezes eu pego muitos afiliados iniciantes que eles querem abraçar tudo. Eles querem abraçar página de Facebook, até uma das coisas também que eu não gosto de ficar trabalhando muito com página de Facebook. Mas, tem afiliados iniciantes que nem começaram, já começaram a fazer coisas de marketing digital e já quiseram abraçar tudo. Então, o erro deles seria o quê? Seria, na verdade, querer abraçar tudo de uma vez, né? Querer fazer uma página de Facebook, querer fazer um blog, querer fazer Instagram, querer fazer vídeos no YouTube. Nem sempre, pessoal, você vai ser bom em tudo. Você tem que perceber, você tem que ter essa sacada que você é bom em determinado assunto ou determinada estratégia e aplicar as estratégias, as metodologias que você está aprendendo em uma estratégia. E não bater em cima de algo que você não é bom, que você realmente tem que reconhecer que você não é bom. E essa série me fez ter essa sacada que, muitas vezes, não somos bons em determinada coisa e, às vezes, ficamos batendo em cima de algo que não somos bons. E, dessa forma, eu quis passar para você também. Eu já vejo que eu não sou bom em página de Facebook, entendeu? Então, eu praticamente atualizo uma vez ou outra, mas não pego muito firme nisso. Por quê? Porque não é algo que eu sou bom. Mas, em vídeos no YouTube agora, por exemplo, fazendo esse vlog aqui, eu passo para vocês, eu gosto de falar em vídeos e eu passo para vocês conteúdos relativos a marketing digital. Então, esse é o grande segredo de você começar a trabalhar dentro do marketing digital. Você reconhecer a sua competência e, assim, aplicar o que você está aprendendo sobre marketing digital. Então, essa aqui foi uma sacada que eu quis passar para vocês, que você tem que perceber isso. Você tem que saber o que você é bom realmente e focar no que você é bom. Não adianta você querer abraçar tudo ou até mesmo tentar algo que você não é bom, não é competente, digamos assim, tá? E você acaba se frustrando, pensando que o marketing digital não dá resultados. Pelo contrário, dá resultados, porém, você está focando em algo que não está dando resultado para você ou que você não é bom nisso, tá ok? Então, essa aqui foi uma sacada que eu quero passar para vocês. E se você realmente queira começar de uma forma profissional mesmo, eu vou deixar o link aqui na descrição para que você possa aprender a trabalhar de uma forma profissional com o marketing digital, tá ok? Então, eu fico por aqui. E também, se você queira trabalhar com vídeos, vou deixar aí também um outro link abaixo também para que você possa trabalhar profissionalmente com vídeos no YouTube, tá ok? Então, eu fico por aqui. Um forte abraço. Diogo Mitsuda. Fica com Deus. Tchau, tchau.